A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Parque Amazonas, primeiro distrito de Jiparaná. De acordo com informações, a vítima estava separada há cerca de seis anos e tem quatro filhos com um agressor. Segundo relatos de testemunha, quando a mulher chegou na residência, foi surpreendida pelo ex-companheiro, identificado como Samuel Alves Gomes. Ele abordou a vítima ali mesmo no portão da residência e exigiu que ela entrasse em casa. Ela, que já estava com medo e temendo que o pior pudesse acontecer, se negou. Disse que não ia entrar na residência. Foi nesse momento em que Samuel, ali mesmo no meio da rua, se apossou de uma barra de ferro e partiu para cima da mulher. Foram vários golpes na região da cabeça e também nas pernas e nos braços. As agressões só pararam porque três adolescentes que passavam pela rua conseguiu segurar o homem. As agressões foram tão brutais que a vítima teve dois dentes quebrados, além de vários ferimentos pelo corpo. E também ela se encontra com coágulo na cabeça e está hospitalizada. Após o crime, Samuel fugiu do local e a justiça já expediu o mandado de prisão. Samuel agora é considerado procurado pela polícia. E quem souber o paradeiro de Samuel Alves Gomes, favor acionar a polícia via 190 ou 191.